MÚSICA Oxe, homem Ai meu Deus do céu Não atende não, não atende não Atenda mancebado Ai doido homem Atende cara Cara, o mais fica irritado É que o cara come com o celular Dorme com o celular Carga com o celular e quando o cara faz uma ligação o cara não atende Eu vou ter que buscar essa mancebada agora pela orelha Oxe homem, pelo amor de Deus